Meus amigos, depois de quase três semanas de gravações intensas, todos os dias, todos os dias mesmo, à exceção dos domingos, nós terminamos a gravação do curso Em Busca da Civilização Católica. E hoje nós viemos, hoje é o nosso último dia aqui, e nós viemos agradecer na Igreja do Sagrado Coração, Sacré-Cré, pelo fato de ter sido tudo tão bem sucedido. Eu vou até mencionar, falar um pouco disso daqui a pouco, mas deu quase tudo certo, quase tudo que a gente planejou gravar, exceção de uma coisa ou outra, nós conseguimos gravar. Deu para ver que realmente Deus foi abrindo os caminhos para nós. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, principalmente aos que aderiram a esse projeto, participando do financiamento coletivo, para que esse curso pudesse ser gravado. E a todos aqueles que querem também adquirir, inclusive o financiamento coletivo está terminando, isso será possível participar por pouco tempo. Gostaria de compartilhar aqui um pouco das minhas impressões, depois de tantos dias intensos de gravação. Foram quase três semanas que a gente estava até conversando aqui. Por um lado, parece que passou rápido, mas ao mesmo tempo a gente gravou tanta coisa. A gente esteve em tantos lugares que realmente parece que foi pouco tempo. Perdão, que foi muito tempo, muito mais do que de fato foi. Nós começamos a gravar aqui em Paris na segunda-feira de Páscoa. E foram três dias de intensa gravação aqui em Paris. Foi bastante desafiador para nós no começo. Se trata dos lugares mais movimentados da França. Notre Dame, a fachada de Notre Dame, a Saint-Chapelle, enfim. Deus foi abrindo os caminhos para nós e deu tudo certo. E à medida que nós íamos mergulhando, de fato, na nossa proposta, na tese que nós elegemos para este curso, que é que as catedrais são, de fato, uma lembrança palpável, ainda viva da cristandade medieval. Nós podemos comprovar dia após dia isso. Foram dias de intensa gravação. Foram onze cidades. Foram onze cidades. Nós começamos em Paris, como eu disse. E cada catedral, nós vivemos esses dias todos, essas três semanas em função da catedral. Cada uma das cidades que a gente foi tinha uma grande catedral, a exceção de Vézelé. E nós vivemos em função dela. Nós mergulhamos naquela catedral. Claro que o curso, para mim, pelo menos, para todos nós, mas principalmente para mim, que estava elaborando o que nós iríamos gravar, prevendo o que nós iríamos gravar, começou muito antes. E a conclusão que se chega é, de fato, a catedral é a cristandade ainda viva. E ir a essas catedrais. Mas registrar essas catedrais, muito mais do que ir, mas aprender, de fato, o que são aqueles vitrais, o que são aquelas esculturas, o que significa tudo aquilo, sabendo o que significa, é, de fato, diferente do que uma simples visita e do que um simples vídeo de internet. Inclusive, o nosso projeto é justamente este, o curso é justamente isso. O curso não é uma apresentação das catedrais francesas, não é isso. Claro que nós iremos apresentar, e muito. Nós registramos uma quantidade incontável de imagens aqui das catedrais. Claro, vocês verão as catedrais, mas vocês verão as catedrais com olhos próximos, que tentaram se aproximar o máximo possível dos olhos daqueles que as construíram. Visitar essas catedrais e registrar essas catedrais, procurando focar, olhar, olhá-las, do modo que, se aproximando do modo como aqueles que as construíram, olharam, é bastante diferente do que contemplar uma bela obra de arte ou um grande monumento que atrai turistas. Nós comprovamos isso a cada passo. Foram, somente comigo, 285 cenas, fora a quantidade incontável de takes das catedrais que foram feitas, foram 285 cenas comigo, mostrando e explicando os elementos que nós julgamos necessários. E, de fato, se revelou ali para nós aquilo que nós nos propunhamos como uma tese, propunhamos a nós mesmos como tese, uma tese a ser demonstrada. Essa tese se demonstrou a nós em primeiro lugar, para nós em primeiro lugar. Aquelas igrejas construídas para a glória de Deus e expressando tudo aquilo que o homem medieval, que o católico medieval considerava bom, belo e verdadeiro. É isso que nós podemos concluir em todas elas. Cada uma delas tem a sua marca e cada uma delas também foi bastante danificada pelos séculos revolucionários que seguiram a sua construção, mas todas elas trazem algo de especial, algo de específico daquela civilização que as construiu. Cada vitral, cada escultura, cada elemento arquitetônico tem o seu significado. E esse significado, ele, com talvez nenhuma exceção, ou com poucas exceções, aponta para a cosmovisão daquela época, que era uma cosmovisão assentada na fé católica. E não pense, ah, sim, mas era uma igreja, era uma catedral, então, naturalmente, era uma igreja com elementos de fé católica. Não, mas não somente isso. A catedral era o centro da vida comunitária daquele tempo. Todas as forças de uma determinada comunidade, de uma região, de um feido, de uma nação, de um reino, se dedicaram à catedral. Não foi somente os clérigos, mas todos, desde os camponeses até os reis, todos colocaram algo próprio, seu, na catedral. E o centro é sempre Cristo. Sempre Cristo. E nós pudemos construir um... gravar, né? Claro que agora virá o trabalho de edição, que será também bastante desafiador, mas nós conseguimos estruturar um curso de 15 aulas mostrando como tudo aquilo que era próprio do homem medieval, aquilo que ele amava, aquilo que ele buscava, aquilo que ele valorizava, aquilo no qual ele cria, está na catedral. e em um tempo em que... é... o nosso tempo em que as coisas estão tão diluídas, em que todas as certezas parecem... parecem não, estão totalmente diluídas num mar, num oceano de... de dúvidas, olhar para aquele mundo que tinha certezas tão sólidas e certezas alicerçadas na fé católica é realmente, creio que necessário. Né? Meu trabalho como historiador aqui foi esse. Vir até aqui e... claro, não somente eu. Vieram também o Matheus e o Gabriel, são da... que conduzem a Escola de História da Igreja comigo. nós viemos aqui e... com o trabalho de historiador mesmo, pegar um acervo que ainda existe, profundamente rico, apesar dos vilipêndios que a Revolução causou nele, mas ainda existe, infinitamente rico, para mostrar a vocês e interpretar, naturalmente, não a partir das minhas interpretações simbólicas pessoais, mas a partir dos grandes medievalistas e... historiadores da arte, inclusive, logo no início do curso eu explico, eu mostro quais foram as fontes nas quais eu me embasei para fazer as interpretações que farei ao longo do curso. Então, o nosso trabalho foi esse, né? É um trabalho quase que de arqueólogo, sobre obras que naturalmente não estão afundadas na areia, mas que estão esquecidas, cujos significados estão ali perdidos em alguns livros que ninguém mais lê, muito menos no Brasil, e que é necessário, né? Significados que são necessários ser conhecidos, não podem ficar no esquecimento. Como eu disse, foram 11 cidades que nós visitamos, a começar por Paris, e depois nós fizemos uma... uma longa viagem de 2 mil quilômetros, né? 2 mil. 2 mil quilômetros pelo nordeste da França, desde que fomos de Paris para Chartres. Lá ficamos dois dias em Chartres registrando aquela catedral que pode até não ser a mais conhecida, mas é aquela que é a mais bem preservada e aquela na qual tudo o que era próprio da civilização católica medieval ainda está lá para quem quiser ver. principalmente nos vitrais e nas esculturas. Foram dois dias de gravação intensa lá. Teve um dia que nós ficamos até 9 horas da noite gravando na catedral de Chartres, aproveitando a luz do dia que aqui... porque aqui nessa época do ano o sol se põe mais tarde. Depois de Chartres, nós fomos a Juan, cidade importante da Normandia, gravamos na catedral. E em uma importante abadia medieval que ali existe ainda, existe a igreja, não a abadia naturalmente, a abadia de Santo Juan. E depois de Juan, nós fomos a Mian. E a Mian, essa catedral magnífica, sobretudo em razão do seu porte extremamente rico, que eu já tinha grandes expectativas para ela em razão dos meus estudos para a elaboração do curso. E tenho certeza que vocês ficarão também surpresos com a grandeza dessa catedral no curso. Ficamos um dia inteiro gravando em Mian. De Mian, nós fomos para Lom, uma cidade, uma catedral pouco conhecida pelo grande público, mas uma das joias da arquitetura gótica do século XII. Uma cidade extremamente bem preservada, uma cidade pequena que lembra bastante as antigas cidades fortificadas medievais. É uma catedral realmente que impressiona, não é como Chartres e a Mian, uma catedral construída antes, ainda no gótico dito primitivo, mas já ali uma grandeza muito particular. de Lom nós fomos para Rames, conhecida pela catedral que lá está, que é a catedral que servia de local de coroação dos reis da França. Gravamos na catedral e na basílica, na antiga abadia de Saint-Rémy, de São Remijo. Dois tesouros também, tanto a catedral quanto a abadia. Depois nós fomos para Estrasburgo, gravamos na catedral de Estrasburgo. Estrasburgo, na Idade Média, não pertencia ao reino da França. Foi anexada a França somente no século XVII, por Luís XIV, era a terra, então, do Sacro Império, mas gravada em Estrasburgo. Naquela catedral, ver ali se repetir, mas com um tom, já com uma certa marca alemã, uma certa marca estrangeira em relação à França. Aquilo que nós vimos nas catedrais francesas foi ver justamente o caráter internacional do gótico, como que o gótico, que era a arte da cristandade, ele se expandiu para além da França e em Estrasburgo, já construiu uma obra muito semelhante ao que se construía na França, mas com uma marca local. Não uma simples imitação, como se fará em outras épocas da história da arte, mas uma emulação sadia respeitando as tradições locais. De Estrasburgo, nós fomos para a cidade de Ossé, na Borgonha. Filmamos na catedral de Ossé. De Ossé, nós fomos para Vézelé. Vézelé, não a catedral em Vézelé, mas nós decidimos ir lá em razão da importância histórica daquele local. Se trata de um dos locais mais importantes da civilização medieval. Muitos acontecimentos relevantes se deram lá. O mais notável, indiscutivelmente, foi o apelo de São Bernardo em 1146, a Segunda Cruzada, mas outros acontecimentos também. E o santuário, a Basílica de Santa Maria e Madalena que está lá. uma grande expressão também da parte dela, pelo menos, da arte gótica primitiva. E de Vézelé, nós fomos para a Bourges, cuja catedral, de fato, impressiona. Catedral que pode ser equiparadas de Chartres, de Rens e de Amiens, sobretudo pelos seus vitrais que contam histórias de dezenas de santos. Enfim. E depois nós voltamos a Paris e ontem nós gravamos aqui em Paris algumas cenas, alguns takes de algumas aulas que estavam faltando e conseguimos encerrar. Foi, de fato, e nós, como eu disse, viemos aqui hoje agradecer ao Sagrado Coração de Jesus na Basílica de Sacré-Cré. E o curso, como eu falei, ele não é uma explicação de cada uma dessas catedrais. Nós escolhemos 15 temas ou 14 temas se nós descontarmos a primeira aula, que é uma introdução. 14 temas gerais que sintetizam a cosmovisão da civilização católica medieval, tudo dela, e que está expresso na catedral. E nós fomos mostrar o que é que, como isso, de fato, se expressa em cada uma delas. E fizemos um grande compilado, bem harmonicamente estruturado. Eu tenho a expectativa de que ficará realmente um trabalho muito bom. e, bom, então fica aqui o meu agradecimento por todos aqueles que possibilitaram que nós pudéssemos vir aqui na França nessas três semanas gravar esse curso. E peço também àqueles que querem contribuir e ter acesso ao curso. Claro, ele não está pronto ainda, já está gravado, mas não editado ainda. Todos aqueles que quiserem assistir, quiserem ter acesso, não deixem de participar do financiamento coletivo que se encerrará nos próximos dias. Depois é o terceiro lote, depois não haverá outro, outra possibilidade de participar do financiamento coletivo. No futuro, nós iremos disponibilizar por um outro preço o curso, em busca da civilização católica, mas por um preço maior. É razoável que aqueles que possibilitaram no processo que o curso fosse feito, aqueles que possibilitaram isso, recebam por um preço menor. Então, se você quer adquirir por um preço menor e também com as outras recompensas físicas que nós oferecemos, um livro fotográfico das catedrais, um mapa da cristandade e um busto do Anjo Sorridente de Hans, se você quer, você deve adquirir agora, porque nos próximos dias se encerrará esse terceiro e último lote. Depois, como eu disse, somente no futuro, o curso, mas por um preço consideravelmente maior, por razões até de justiça. Então, para colaborar, para fazer parte, acesse o link que está na descrição. Então, aqui, novamente, os meus agradecimentos do Matheus, do Gabriel, de toda a equipe, e para aqueles que colaboraram e peço que vocês nos coloquem nas suas orações, porque o nosso trabalho ainda não terminou. Fiquem com Deus. vamos lá. Obrigado.